Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Túlio, sou professor de Educação Física e na aula de hoje a gente vai falar sobre ginástica e as suas capacidades físicas. Mas antes de iniciar o conteúdo do dia de hoje, vamos relembrar a atividade, o desafio que eu deixei para vocês na semana passada. Vamos ver se vocês conseguiram responder, vamos verificar as respostas. Na aula passada, eu trouxe para vocês o desafio dessa cruzadinha, para vocês fazerem e responder essas perguntas. Primeira pergunta, manter o corpo saudável, com qualidade de vida. Está relacionado a que tipo de ginástica, que estilo, que perspectiva da ginástica? A resposta certa é saúde. Parabéns para você que acertou. Segunda pergunta, prática histórica que traz alguns fundamentos básicos é a ginástica no contexto escolar, no contexto da escolarização. Muito bem. E a terceira pergunta, atividade realizada por prazer, que é a prática da ginástica no contexto do lazer, no contexto da diversão. Eu sei que você acertou, dois parabéns para você. E aquele que teve que corrigir alguma coisa, tudo bem, não se preocupe. É assim mesmo, a gente vai estudando cada vez mais, vamos aprendendo, vamos melhorando. Então, vamos lá. Vamos aprender agora sobre a ginástica e as capacidades físicas. Na prática da ginástica, podemos identificar a presença de algumas capacidades físicas específicas. Segundo, traz para a gente a professora Darido, nos seus estudos. Ela vai trazer algumas como velocidade, resistência. Essa resistência é a resistência muscular, tá? A força, o equilíbrio corporal, a descontração, que também é a descontração muscular. A coordenação, coordenação motora, coordenação física. O ritmo, praticamente todas as atividades que a gente faz, traz um ritmo, é ritmada. A agilidade e a flexibilidade. Essas são as capacidades físicas inerentes ao nosso corpo e estão ali presentes na prática da ginástica. Como vocês podem ver aqui, nossos personagens, nossos amiguinhos ali fazendo, trazendo um exercício para vocês. Vamos agora entender um pouquinho sobre cada uma delas. Flexibilidade. A flexibilidade é a capacidade de realizar movimentos em certas articulações com a apropriada amplitude de movimento. Ou seja, ela vai estar condicionada à obtenção de grande amplitude articular. Então, a flexibilidade é o que a gente vai fazer, principalmente nos momentos pós e pré-treino. A força. A força, segundo o Kreimer, é uma capacidade física relacionada à questão muscular. Ela pode ser definida como a quantidade de tensão que um músculo ou um grupo muscular pode gerar dentro de um padrão específico e com uma determinada velocidade de movimento. A descontração é a qualidade física que vai ser compreendida como um fenômeno neuromuscular. Esse fenômeno é resultante da redução da tensão que a musculatura esquelética faz. Ou seja, o músculo vai fazer um processo de contração e depois ele vai fazer um processo de descontração. Ele vai desfazer aquele processo que foi feito ao contrair a musculatura. Bom, além dela, a gente também tem a coordenação motora. Coordenação motora, como vocês podem ver aqui, é a capacidade que o corpo tem de desenvolver o movimento. Ela vai ser a situação onde a gente consegue coordenar os movimentos dos membros superiores e dos membros inferiores com algumas situações específicas do movimento. A coordenação motora ocorre com a participação de alguns sistemas do corpo humano, como o sistema muscular, o sistema esquelético e o sistema sensorial. Alguns exemplos de atividade que a gente pode fazer no processo de coordenação motora é o pular, correr, andar, saltar ou realizar tarefas que exigem maior habilidade. Como, por exemplo, escrever, segurar um lápis, escrever num papel, escrever numa lousa, num quadro negro, bordar, desenhar, fazer um recorte de um desenho, numa revista, no jornal. Tudo isso exige uma coordenação motora. E a resistência. A resistência é uma capacidade também muscular, a capacidade do músculo para exercer rapidamente a força contra a gravidade, realizando ali repetições múltiplas de um exercício de forma que vai gerar uma resistência na musculatura específica. Seus músculos, eles têm que, então, contrair em um exercício, mais de uma vez, onde você vai estar usando ali toda a capacidade da resistência muscular. E a agilidade. A agilidade é a habilidade de mudar a posição do corpo de maneira eficaz, de acordo com um determinado estímulo, de acordo com uma determinada situação que se apresenta. É uma qualidade que vai ser atribuída a uma pessoa que tem um controle total de seu corpo, podendo se mover com rapidez, com leveza, com soltura, com facilidade. Então, a agilidade é algo muito importante, tanto na prática da ginástica, como também na prática esportiva, na prática dos esportes, que vai ser um tema da nossa próxima unidade. A velocidade é uma qualidade particular do músculo e das coordenações neuromusculares, que vai permitir a execução de uma sucessão rápida de gestos, uma sucessão rápida de movimentos, formando uma cadeia de ações de intensidade máxima e de breve, e muito breve também duração. E a gente tem aqui também o ritmo. O ritmo designa aquilo que flui, aquilo que se move, é um movimento regulado. O ritmo está inserido em toda a nossa existência, em todas as nossas atividades. Até mesmo o nosso coração bate em um determinado ritmo, um ritmo específico, que aumenta, acelera quando a gente faz muito esforço, e também diminui quando a gente está em um momento de repouso, em um momento de tranquilidade. Outras atividades que a gente pode fazer, além da ginástica, que vão incluir o ritmo, é a dança, por exemplo. A dança é uma atividade completa de ritmo. Nesse caso, o ritmo coordenado pela música, o ritmo musical. E lembrando, falando de música, falando de ritmo e falando de ginástica, a gente tem algumas atividades, como a ginástica de solo no feminino, que utiliza a música. A música, a execução da ginástica é realizada nesse ritmo, no ritmo da música. Além disso, outras atividades, como a ginástica aeróbica, por exemplo, a hidroginástica também costuma utilizar a música. Várias atividades utilizam a música para evitar o ritmo da nossa prática. O equilíbrio postural. O equilíbrio postural é a manutenção da posição de equilíbrio do nosso corpo. Esse equilíbrio pode ser estático ou ele pode ser um equilíbrio mecânico, ou seja, um equilíbrio em movimento. Vai atuar ali no equilíbrio o olho, o sistema vestibular do ouvido, interno e os próprios localizadores nas articulações e nos músculos. Tudo isso vai influenciar na nossa capacidade de nos mantermos equilibrados. Então, a gente está aqui em pé, mantendo o equilíbrio, tem todo um sistema neurológico e sensorial que é responsável por isso e que ajuda a manutenção desse equilíbrio no nosso corpo. E aqui, pessoal, para a gente poder finalizar, eu trouxe para vocês mais um desafio. Então, você que está assistindo a atividade pela televisão, pegue um celular, dá um jeitinho de tirar uma foto dessa tela, tá bom? Você que está vendo pelo YouTube, pelo computador ou seu professor passou esse vídeo para você, dá um print dessa tela, tá ok? E tenta responder. Eu quero que você encontre aqui nesse diagrama o nome das capacidades físicas da ginástica que a gente tratou na aula de hoje. Vocês vão encontrar esses nomes por aqui e a gente corrige na nossa próxima aula, na nossa próxima semana, nosso próximo encontro. Tá ok? Bom, por hoje é só, pessoal. Eu agradeço a vocês, agradeço a participação de todos. A gente se encontra na nossa próxima aula. Um grande abraço e até mais! 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 Um grande abraço e até mais!